Aí vou te falar, coitão, tal de um gordo, que hoje tá na Bandeirantes, acabou o treino, ele já veio, o Neto sempre foi desse jeito, eu falo assim, ô, neguinho, cê vai subir, viu? Aí no dia seguinte, de manhã, o alemão, o roupeiro do amador, eu falo assim, de negócio, cê não vai treinar mais aqui, cê vai treinando profissional. Caralho. E o Nelsinho fala assim, fio, eu tô gostando de você tá treinando aqui, cê tá com personalidade, e você já é criança da casa. Se eu te colocar no jogo, num clássico, cê vai tremer? Falei, não, agora eu falei, não, porra, sempre tive personalidade, o que mais quer o corintiano, o torcedor, é isso, eu falei, não, pode me colocar. Quando chegamos no Paquembu, eu já comecei a sair um pouco de lágrima do Oi, que eu tava, que eu tava lá na arquibancada com o pessoal, se troca e vai subir no time. Aí a torcedora começa a guitarronar, e quando começa a ganhar um dinê e gavião, aí pô, desmorando. Cê é louco, não tem como. Eu vou te falar uma coisa. Que isso, olha isso, olha isso. Oito jogos, os corintianos não faziam gol, quem que fez o gol, 1x0? Dinê. 1x0, gol.